Neste sábado, às 5 da tarde, no Campo Lada Tapada, a Agronomia recebe o Belenenses no primeiro jogo dos play-offs desta divisão de honra 2013-2014. Tenho comigo Murray Cox, treinador da Agronomia. Murray, muito boa tarde. O que é que vocês estão à espera deste Belenenses que já vimos tantas vezes este ano? Estamos a esperar um jogo difícil. Sabemos que o Belenenses vai chegar aqui motivados e eles já saberam durante muito tempo onde é que eles vão jogar, é quando neste jogo. Eles tiveram muito tempo a preparar este jogo e nós estamos a esperar um jogo difícil, um jogo muito igual entre as duas equipas. Vocês tiveram um jogo teoricamente mais acessível que o Belenenses na última jornada da fase regular. Como é que está a equipa em termos físicos para esta partida e inimigos? Nós tivemos uma boa preparação para este jogo. Tivemos um estágio na semana passada na cidade do Elbas. E como há cinco ou seis jogos consecutivos até a semana passada, acho que nós agora temos um bocadinho mais ritmo, um bocadinho mais condição física para o jogo à frente. Mas, no mesmo tempo, já vamos jogar sem alguns titulares na equipa. Temos algumas lesões. Eu acho que o Belenenses está no mesmo barco. E por isso, estamos a entrar no campo bem preparado, mas sem todos os elementos da equipa. Muito obrigado, Murray. Desejo-vos uma boa sorte e nos vemos neste sábado. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.